Estamos celebrando este mês de junho 2021 cinco anos de nossa fábrica em Itatiaia e tivemos a oportunidade para celebrar este evento de receber a consuleza Lisa e o consul Simon. É o primeiro consulado que está 100% como carro eléctrico que tem o prazer de dirigir o Jaguar I-Pace. Olá, eu sou Lisa, eu sou a consul-geral em Torino, consulado britânico em São Paulo. Nós fizemos a primeira road trip no Jaguar I-Pace, o novo carro do consulado britânico. Foi ótimo! Sou Simon Wood, sou consul-geral britânico no Rio de Janeiro. Hoje viajamos de Jaguar em nosso novo I-Pace, o carro 100% elétrico. É um carro muito, muito impressionante, suave, com potência, mas também com eficiência. Muito seguro, muito confortável, é muito rápido também. Para mim, foi muito estranho que o carro não tenha burulho. Foi um dia muito interessante, onde tivemos a oportunidade de apresentar todas as iniciativas acima da sustentabilidade que nossa fábrica aqui em Itateria está promovendo. A fábrica representa uma cultura de inovação, de sustentabilidade, que é muito, muito impressionante. Eu aprendi muito sobre a produção sustentável. Essa empresa britânica é uma representante fantástica dessa ambição para reduzir emissões, para encorajar inovação, para mostrar um futuro mais verde. Evoque, de novo, vai ser um produto brasileiro, produzido aqui no coração do estado de Rio de Janeiro. Estou muito grata por uma ótima visita. Foi ótimo estar aqui hoje. Eu tive uma fantástica visita. Obrigada. Obrigada.